Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em Criciúma, Santa Catarina, minha cidade natal, passando alguns dias de férias com a minha família. E sempre que vinha pra cá, meu pai me convidava para fazer caminhadas aqui pela cidade. Eu estou nesse momento aqui na Prefeitura Municipal, a gente chama aqui de Parque Centenário. Eu me lembro quando criança, não sei que idade exatamente, mas eu lembro da celebração dos 100 anos de Criciúma. E por isso chama Parque Centenário, e por isso que a avenida principal da cidade também chama Centenário. E aqui teve uma grande festa, como criança era assim algo deslumbrante, algo bem mágico. Lembro que aqui atrás, nesse jardim que tem, foram colocadas várias barracas, algodão doce, parque de diversões, olha lá atrás. Tem um jardim grande aqui atrás, local bem amplo. E eu me lembro, mas ainda tenho memórias da inauguração desse local. Mas tenho memórias especialmente das caminhadas com meu pai. Faz três anos, e outubro, novembro, dezembro, três meses que meu pai faleceu, pouco antes da pandemia. Teve Covid. E essas caminhadas que nós fazíamos juntos, eram o momento de nós colocarmos a conversa em dia. De batermos papo sobre a situação do mundo, sobre política, economia. Até futebol a gente conversava sobre. Eu não entendo nada de futebol, mas meu pai sempre foi jogador. E eu ouvi as histórias dele, dos jogos, do tempo do Figueirense, em Florianópolis. Ele contava muitas vezes a história de quando ele jogou contra o Pelé. Santos esteve aqui em Cristiúma, jogou contra o Metropol. E na época meu pai estava ali no time. Metropol comerciário, não tenho certeza agora. Pra ver como eu entendo de futebol, né? E meu pai contava com orgulho que dividiu uma bola com o Pelé. Contava muitas vezes a história, repetia. Mas eu não me cansava de ouvir, né? E como eu gostaria de ouvir de novo essas histórias. Hoje é a primeira vez. Hoje é 26 de dezembro de 2023. É a primeira vez que eu caminho por aqui. Sem a companhia do meu pai. Estou aqui relembrando muitos momentos que passamos juntos, né? Na infância, na adolescência. E depois das muitas vezes em que nesses 25 anos que eu moro em São Paulo, Tatuí. E outros 6, 7 anos em que eu morei em Florianópolis. Portanto, saí de casa bem cedo. Todas as vezes que vinha pra cá. O tempo que passávamos juntos, né? Eram bons momentos. Eram momentos em família. Como estamos tendo agora, né? Com a minha mãe, com as minhas irmãs, cunhados. Cunhado. Mas falta, né? Falta, pai. As piadas, as histórias que ele nos contava. Agora, cada vez que eu fizer essa caminhada, eu vou ranciar mais ainda a breve volta de Jesus. Já contei aqui no canal, né? A experiência triste da despedida. De como Deus me permitiu ser pastor do meu pai nos seus últimos dias de vida. De como ele descansou comigo ali do lado do quarto do hospital. E eu pude, de alguma forma, assegurar ao meu pai que a salvação em Cristo, ela é garantida. Pra aqueles que o aceitam como seu salvador. E nós, como família, temos essa convicção de que meu pai aceitou Jesus como seu salvador antes de falecer. Aqui atrás, olha o monumento das etnias de Criciúma. Ali, vou passar um pouco mais perto pra você ver. Cada coluna daquela de concreto relembra uma das etnias fundantes aqui da cidade, né? A maior delas, a etnia italiana. Criciúma é uma cidade predominantemente italiana. Esses italianos, poloneses, portugueses, negros, africanos. Eu vou mostrar de novo aqui pra você. É um monumento grande aqui, imponente, né? Lá está. Como eu disse, cada uma dessas colunas de concreto relembra uma das etnias aqui da cidade de Criciúma. Quantas vezes eu vim aqui de bicicleta, com amigos, sozinho, pedalar por aqui. Um local que me traz também boas recordações, né? A coluna menor aqui, deixa eu mostrar pra você. A gente subia ali de bicicleta até. Veja só. Vou subir aqui a pé pra você ver. Nessa coluna aqui, ó. Aqui é o Parque Centenário da Prefeitura de Criciúma. Um local que realmente me traz muito boas recordações. Aqui estou, em cima dessa coluna aqui. Aqui eu tenho uma visão panorâmica aqui dessa área. Ali estão as três, as quatro colunas, né? Ali. Se eu não me engano, é italiana, polonesa, portuguesa. Eu esqueci a outra. E, se eu não me engano, essa aqui sobre a qual eu estou é a que relembra os... Os imigrantes africanos que também deram sua contribuição pra fundação aqui da cidade de Criciúma. Uma cidade localizada no sul do estado de Santa Catarina. Não muito distante da... Da divisa com o Rio Grande do Sul. Lá atrás, ó. Deixa eu virar aqui pra você ver. Está o Teatro Elias Angeloni. Lá foi a cerimônia de formatura do meu ensino médio. No curso técnico de química do então chamado CIS. Centro Interscolar de Segundo Grau. Abílio Paulo. Hoje chama-se Edupe. Formatura. Na época eu fui até o orador da classe também. Foram momentos também muito especiais. Como eu dizia, então... Não vai ser muito fácil, né? Fazer essas caminhadas sem meu pai. Pra gente atualizar a conversa. Mas, como eu disse e repito... Cada vez que eu venho pra cá, pra Criciúma... E cada vez que eu fizer as minhas caminhadas agora sozinho... Eu vou pedir a Jesus... Que a prece é a sua vinda. Claro que não só por isso, né? Muita gente nesse momento no mundo está sofrendo... Guerras... Fome... Terremotos... Calamidades de todo tipo... Tragédias... Falta de amor... Amor esfriando, como foi profetizado por Jesus... Pessoas com medo do futuro... Pessoas com medo do futuro... De certa forma, meu pai já é um felizardo... Porque descansa... Porque não passará... Pelas angústias... Que se ampliarão neste mundo... Que afunda, né? O pecado... Meu pai... Já está descansando... Inconsciente... De tudo o que acontece aqui neste mundo... E nós continuamos... A luta... Família... Os filhos... Minha mãe... Temos uma missão ainda... A desempenhar nesse planeta, né? Aqui está o símbolo de Criciúma... Aí no chão, ó... Que é uma área para skatistas... Ali atrás o garotinho... Com a camisa do... Esporte Clube Criciúma... Está vendo lá? Skatista? Estou aqui bem próximo do cemitério, na verdade... Onde meu pai foi sepultado... Vou aproveitar para dar uma passadinha ali... Para ver como é que está a Capela Mortuária... É um local... Triste, obviamente... Um local que fala de... Despedidas... Um local que fala de... Saudade... Por outro lado... Ali estão... Sepultados... O meu pai... A minha avó... Minha querida avó Carolina... Que sempre foi uma mulher muito devota... Muito cristã... Uma católica... Praticante... E também está ali... Meu irmãozinho... Marcelo... Que... Seria o irmão mais velho... Mas faleceu com quatro meses... Complicações na gestação... No parto... No parto... É... Foi... Uma tragédia, né? Para a nossa família... Para a minha mãe... Para o meu pai... Eu me lembro... Quando eu dei isso do Bíblio... Para a minha mãe... Para a minha mãe... As primeiras filhas... Na fé que eu tive... Foram minha mãe... E minha irmã mais nova... Emanuela... Emanuela... É... Foi muito especial... Saber... Que os... Que as pessoas que morrem... Em Cristo... Elas aguardam... Nem aguardam... Porque na inconsciência... Não se aguarda nada... Mas elas permanecem... No estado de inconsciência... De inexistência... Digamos assim... Até a volta de Jesus... Quando serão ressuscitadas... E portanto... Nós temos a esperança... De que... Quando Jesus voltar... O Marcelinho... Como a gente o chama carinhosamente... Que eu não conheci... Obviamente... Ele vai se levantar do túmulo... Ou melhor... Ele nem caminhava... Era um bebê... Eu creio que um anjo... Vai tomá-lo no colo... E vai entregá-lo... Nos braços da minha mãe... E então... Meu pai... Ressuscitado... Minha avó... Também... Vão se abraçar... Vão se reencontrar... E seremos uma família completa... Mais uma vez... Portanto... A volta de Jesus... É que faz sentido... Em nossa vida... É graças a esperança... Que a gente... Consegue... Animado... Pregando o Evangelho... Levando a mensagem de salvação... Às pessoas... Para que elas possam ter a mesma esperança... Que nós temos... Para que elas possam saber... Como nós sabemos... Que em breve... Cristo voltará... E estaremos... Num mundo... Numa realidade... Em que não mais haverá morte... Nem choro... Nem pranto... Nem clamor... Doenças... Despedidas... Saudade... Tudo isso... Terá ficado... No passado... Aqui estou... No cemitério municipal de Criciúma... Várias capelas mortuárias... Túmulos... Histórias que foram encerradas... Pela morte... Interrompidas pela morte... Algumas infelizmente... Terão sido encerradas... Após os mil anos... Depois da volta de Jesus... Como nós bem sabemos... Mas muitas outras... Serão... Retomadas... Para viver eternamente... Depende da decisão de cada pessoa... Quando ainda em vida... Se você decidiu aceitar Jesus como seu salvador... Criou em suas promessas... A vida eterna... Já ali é garantida... Em Cristo... Permanecendo firme nele... Se não... Aí infelizmente... Destino é outro... Né? Hoje aqui... Nós ouvimos... O som... O vento... Os pássaros... Silêncio... Paz... Tranquilidade... Mas em breve... Ao... Soar a última trombeta... Que... Marca a volta de Jesus... Quantos túmulos aqui... Quantas gavetas mortuárias... Se abrirão... E as pessoas... Vão festejar... A ressurreição... E o fim do último inimigo... Que é a morte... É como diz Salomão... A... A morte... O sepultamento... Nos faz refletir muito mais... Do que o nascimento de uma nova pessoa... Porque de fato... Um local como esse... Nos faz pensar em nossa finitude... E nossa fragilidade... E de como nós precisamos realmente... Desesperadamente... De Deus... Para viver... Para sempre... Estou procurando aqui a capela... São muitas parecidas... E já faz um tempinho que eu não venho aqui... Capela Mortuária da família... Borges... Sabe... Eu... Eu sonhava... Batizar meu pai... Não deu tempo... Mas de certa forma... No dia do sepultamento dele... Quando eu... Empurrei... O caixão para dentro dessa... Capela Mortuária... Era como se eu estivesse... Batizando meu pai... De uma forma diferente... Aqui está... Porque eu sei que... Com as... Com as amostras... Com as... Com as... Evidências que... Deus nos deu... Eu sei que meu pai... Ele aceitou Jesus como seu Salvador... Teve um encontro com Deus... Então é como se eu estivesse realmente... Sepultado... Para a vida velha... Meu pai Francisco Borges... O Chico Borges... Na esperança de que... Quando Jesus voltar... Ele vai renascer... Para a vida nova... Vai viver para sempre conosco... E aqui está... Aqui em cima... Meu tio... Martins Sabino... Aqui... Querido tio Gentil... Gentil... A Silva... E ali... Aqui embaixo... Minha querida vovó Carolina... Faleceu em 1984... Eu tinha... Doze anos... Me lembro muito bem dela... Tenho um carinho muito grande por ela... E meu pai... Falecido no dia 25 de outubro... De 2020... Como eu espero que este local aqui... Seja realmente... Um local de vida... De ressurreição... De celebração... De celebração... E de festa... E eu espero que venha logo... Muito em breve... E para tanto... Tenho... Procurado... Me preparar para esse encontro... Esse reencontro... Tenho procurado... Preparar minha família... Para isso também... E neste... Singelo vídeo que eu faço aqui... Eu apelo a você... Amigo... Especialmente a você... Familiar... Parente... Querido... Tio... Tia... Primo... Prima... Irmãos... Cunhados... Todos... Que... Façam as pazes com Deus... Tenham uma vida de oração... De comunhão com Jesus... E se preparem para a volta dele... Eu creio que está muito próximo... Eu creio que em breve... Muito em breve... Levando em conta... Todos os sinais que há no mundo... Tudo que está acontecendo neste planeta... Jesus voltará... E eu quero... Ver a festa... Que vai acontecer aqui neste local... Quero de novo... Caminhar com Francisco Borges... Não mais pelas ruas... De Criciúma... Mas pelas ruas de ouro... Da Nova Jerusalém... Leia Apocalipse 21... Ali você encontra... Essa promessa maravilhosa... Leia 1ª Tessalonicenses... Capítulo 4... Versos 13 a 17... Você vê ali... A promessa da ressurreição... Que Paulo... Inspirado por Deus... Escreveu... Apocalipse 21... 22... O desfecho da história... João escreve que... Vi novos céus e nova terra... Nos quais habita a justiça... E as primeiras coisas passaram... E tudo se fez novo... Não haverá mais morte... Nem pranto... Nem dor... Deus enxugará dos olhos... Toda lágrima... E a saudade... Será uma palavra... Que não mais... Fará sentido... Porque estaremos para sempre... Com aqueles que morreram em Cristo... Se prepare para esse grande dia... Ele se aproxima... Que Deus abençoe você... E a sua família... Logo, logo... Estaremos iniciando um novo ano... 2024 está aí... É um momento propício... Para você fazer uma... A reconsagração da sua vida a Deus... De fazer uma entrega... A Jesus... E não apenas... Tomar aquelas resoluções de ano novo... Típicas... Como... Quem sabe... Praticar exercícios... Cuidar da saúde... Cuidar mais tempo... Dedicar mais tempo à família... Tudo isso é importante... Tem o seu lugar... Mas que sobretudo... Que no topo da sua lista de resoluções... Esteja a... De... Fazer as pazes com Deus... De viver em comunhão com Jesus... Para uma vida nova... E em breve... Uma vida eterna com Ele... Um grande abraço... Se ainda não lhe desejei... Atrasado... Mas aí vai um feliz Natal... Momento de celebrar... O nascimento de Cristo... E... Um ano novo muito abençoado para você... Um grande abraço... Fique com Deus... Um grande abraço... 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 Obrigado.